Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você? Esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão a todo mundo que faz do nosso canal esse grande sucesso. Pessoal, quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá? Então participe do nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. Canal Enigma do Oriente. E quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade na área amorosa. Siga o nosso Instagram também, o Instagram é Enigma do Oriente. O Instagram é mega conhecido. É a rede Enigma, né pessoal? Estamos em todas as redes sociais com o nome Enigma do Oriente. Mais um dia. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Você só tem que mentalizar a pessoa, trazer a energia dela pra cá. E aí vamos descobrir se essa pessoa pensou em você. Simples assim. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Ative o sininho, deixe o seu like, se inscreva no melhor canal do YouTube Enigma do Oriente. Vamos lá. Os três montinhos estão feitos. Montinho 1, a pedrinha roxa. Montinho 2, desculpa. Montinho 1, o baralhinho roxo. Montinho 2, o baralhinho branco. E o montinho 3, o baralhinho azul claro. Pra você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vou afastar a opção 3. Vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, o baralhinho roxo. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. O canal é o Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Gratidão, gratidão a todos vocês. Vamos ver, vamos descobrir. Traga a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Venha fazer parte da rede que mais cresce. Enigma do Oriente. Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Pensou sim. Pensou com amor. Pensou com muito carinho. Pensou com desejo de uma nova oportunidade também. É uma pessoa que quer celebrar com você esse relacionamento. Pensou numa reconciliação. Pra muitos aqui houve um corte. Essa pessoa saiu da sua vida, tá? Vocês não estão mais juntos. Foi cada um pra um lado. De repente, essa pessoa aqui, uma pessoa que ela quer trazer a harmonia, ela quer voltar pra sua vida de uma forma diferente. Ela tem essa esperança. Essa pessoa aqui tem desejo de retornar pra sua vida. É uma pessoa que longe de você está em desgaste, não está bem. Pensa demais em você porque descobriu que tem amor por você. Essa pessoa deseja te mandar uma mensagem pra poder realmente abrir o coração dela e dizer o que ela sente, tá? O que ela sente só vem crescendo no coração dela. Por isso, ela deseja trazer uma estabilidade pra você. Compreendeu? Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma pessoa que ela está saindo de um relacionamento, tá? Um relacionamento que marcou ela, onde ela era muito feliz, porém, realmente terminou. E essa pessoa se encontra em desgaste. Ela vai dar um tempo pra ela poder seguir a vida dela depois. Por quê? Ela conheceu você, tem uns sentimentos, ela deseja te reencontrar, deseja conversar com você, deseja mandar mensagem, porque você está plantando um sentimento nessa pessoa, que logo, logo, ele tende a florescer. Ou seja, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, respeita o momento dessa pessoa, que logo, logo, ela vai te dar uma oportunidade. Isso é pra maioria das pessoas que escolher a opção número 1, ok, pessoal? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal e ativando o sininho e deixando o seu like. Opção 2, o baralhinho branco, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Aqui é o canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Será que ela pensou em você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa, por favor. Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 2, se essa pessoinha pensou em você no dia de hoje. Você está muito na mente dessa pessoa, tá? Essa pessoa pensa demais em você. Essa pessoa vigia você. Essa pessoa tem dúvidas realmente. Essa pessoa te vigia. Essa pessoa foi imatura com você. Agiu por impulso. Houve um término. Houve uma finalização. E essa pessoa tem um arrependimento, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você. Ela deseja formar uma família com você. Deseja algo mais cedo, uma estabilidade. Porque longe de você ela está percebendo o tamanho do sentimento que ela tem por você. Você está no caminho dessa pessoa ainda e essa pessoa volta pra sua vida. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está passando por uma leve dificuldade. Por isso é uma pessoa que tem muitas dúvidas. Essa pessoa, ela está sendo mais inteligente porque já sofreu muito e não vai se entregar com facilidade. É uma pessoa que ela quer trazer pra vida dela agora uma leveza, alegria, porque ela passou por muitos problemas na área amorosa, aonde houve uma finalização que marcou muito essa pessoa. Então ela tem mágoa, tem rancor e está no lado racional dela. Mas logo, logo essa pessoa vai decidir sim dar uma oportunidade pra você, se for o caso, tá? Porque ela gostou de te conhecer, tem umas lembranças de você e já tem uma confiança, tem algo enraizado já. E futuramente, total possibilidade dessa pessoa vir nos seus caminhos, assim que ela se recuperar. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tenho uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando seus comentários, ativando o sininho. E vocês que fazem do nosso canal um verdadeiro sucesso, vamos para a opção número 3, o Baralhinho Azul Claro. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E estamos aqui, ó, juntos e misturados. Vamos, 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 vamos. Quero agradecer a todo mundo que fala que minha voz é bonita. Alguma coisa tem que salvar, né pessoal? Vamos lá, ó. Para quem escolheu a opção número 3, se essa pessoa pensou em você hoje. Gente, essa pessoa pensa em você com sofrimento, com arrependimento. Pensa em você com sacrifício. Ela sabe que fez besteira. Uma pessoa que a energia está totalmente baixa, está arrependida, muito desgastada ou desgastado. E essa pessoa deseja mudar essa energia. Ela quer trazer uma segurança, tá? Entre você e ela. E com total possibilidade, uma segurança forte, uma estabilidade. Essa pessoa gostaria de te surpreender. Quer trazer alegria nos seus caminhos. Pensa demais em você. Não para de pensar em você. E o pensamento dela é de vir atrás de você. E se entregar a você, tá? No vida, pelo desejo. Aqui tem muito desejo. Essa pessoa pensa demais em você. Independente se vocês já ficaram. Independente se vocês nunca ficaram. Essa pessoa pensa em você. E ela quer se reaproximar de você. Lembrando, gente. Não combina com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 Tem gente falando que eu falo rápido o número. Gente, olha a descrição. Pelo amor de Deus, né? Canal Enigma do Oriente. Um abraço.